No mês de setembro, a Decore preparou pra você ofertas imperdíveis em toda a linha de estofados. São vários modelos e cores para todos os gostos. Todos em oito vezes sem juros. Aproveite! Decore Móveis. Temos também toda a linha de guarda-roupas, mesas e cozinhas. A Decore facilita sua vida em tudo. Decore Avenida Palmares 1211 em Palmares do Sul. Fone 3668 3065. Você pediu e ela está de volta no Show Clube Costa Leira e Magistério. Esta Bailão da Mais é neste sábado dez de setembro. A galera da Rádio Mais FM cem ponto sete vai agitar o seu sábado. Com transmissão ao vivo pela Rádio Mais Ouvida. Bailão da Mais do Show Clube Costa Leira e Magistério. Distribuição de brindes e muito agito. Participação especial da Arsinei Lopes e da Luz. Vanta pra mim. É neste sábado. Ingressos até meia-noite, eles dez e elas cinco. É Bailão da Mais, no Show Clube Costa Leira e Magistério.